E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu fiz uma comprinha na Black Friday, eu não comprei muitas coisas, eu comprei apenas isso aqui, que está nas minhas mãos, é um box, não é unboxing, é, é, eu comprei um box, entendeu? E como tem vários livros, eu achei melhor fazer um unboxing aqui no canal do que lá no Instagram. No meu Instagram geralmente tem vários unboxings que eu faço, eu abro os meus livros que eu ganho assim, tipo, no momento e geralmente são livros pequenos, mas como hoje é um box de mais ou menos 7 livros, se eu não me engano, eu resolvi fazer aqui no canal. Então é isso, eu vou abrir o meu box lindo que eu ainda não vi, que é o box do The Witcher, tá? É, mas eu tava louca pra comprar os livros porque eu sempre sou dessas, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou das pessoas que preferem ler o livro primeiro do que assistir o filme do que assistir a série. Então eu resolvi comprar os livros porque tava numa promoção muito linda nessa Black Friday e valeu muito a pena. Bom, antes de abrir esse box, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, já ativar o sininho de notificação também, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Gente, eu até tenho outro vídeo pra gravar hoje, que é mais importante e antes desse daqui, só que eu tô louca pra abrir esse box, gente. Eu preciso abrir esse box. Ai, vocês querem ver, né? Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tirar esse daqui não vale pra nada. Vou cortar essa parte aqui. Jesus, amado. Calma aí, que tem que cortar aqui também. Meu Deus. Papel, papel, papel. É maravilhoso. Gente, eu não consigo mentir. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu vou mostrar, tipo, se não der pra mostrar muito bem na tela aqui, eu vou mostrar ele sozinho pra vocês. Todos os livros. Gente do céu. É lindo. Olha isso. Olha que beleza. O box veio embalado. Olha esse box, gente. Olha aqui atrás. Olha isso. E vem todos os livros embalados também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Eles vêm todos embaladinhos também. Não sei se tá dando pra ver, ó. Eles tem um com plástico, sabe? Igual o box veio. Eu acho isso ótimo, porque, tipo, protege muito mais os livros, né? Eu vou abrir aqui na ordem. Eu nem sei qual é a ordem. Esse aqui, ó, gente. O primeiro livro, O Último Desejo. É esse daqui. Deixa eu ver dentro. Ai, gente, ele parece ser muito gostoso de ler. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo? Esqueci o nome. A diagramação dele, ó. Nossa, ele tem um cheiro de livro... Não é um cheiro bom que eu gosto de livro, mas é... De alguns livros, assim, que eu tenho, eu tenho esse cheiro aqui. Mas eu não tô lembrada quais livros que são. Deixa eu já falar pra vocês. Esse box aqui, ele é da Martins Fontes, tá? Eu vou deixar o arroba delas aqui embaixo pra vocês. Esse aqui é o segundo, ó, A Espada do Destino. Nossa, ele tem uma carinha de ser muito gostoso de ler. Porque eu acho que o livro dele, assim, não é capa dura, não é nada. Mas ele tem uma pegada de livro antigo. Não sei dizer, assim, pra vocês o que que faz ele ser assim. Mas ele tem uma pegada de livro antigo que eu adoro. Esse aqui, o Sangue dos Elfos. Cada capa é um flash. Ele cheira o jogador número 1, eu acho. Esse daqui, Tempo do Desprezo. Eu tô com medo de, tipo, ser meio igual Game of Thrones. Que eu não consigo pensar direito quais são cada... Qual é cada personagem. Esse daqui é... Batismo de Fogo, ó. Um mais bonito que o outro, né, gente? Como é que pode isso? Eu comecei a ler agora o... Ai! Eu comecei a ler agora a Cidade da Lua Crescente. E eu tô amando, e já tô entrando no universo da história. Assim, eu juro, eu tô muito ansiosa pra ler The Witcher. Tô. Muito, muito, muito. Esse daqui. Esse daqui é o A Torre da Andorinha. Sabe quando você pega um livro e você vê que ele tem a mesma estética que os que você já tem? Mas eu não consigo lembrar qual que é. Penúltimo agora. Parece ser o maior, esse daqui. Esse daqui é A Senhora do Lago. Nossa, essa acho que é a minha capa preferida. Por último, eu sei que foram esses sete livros, só que ele veio com esse prelúdio, né? E esse daqui que é Tempo de Tempestade, que é o prelúdio. E é isso, galera. Deixa eu guardar eles todos bonitinhos aqui. Ai, que coisa mais linda de mamãe. Ai, gente, não quero que sejam aqueles boxes que você coloca e depois não volta os livros, sabe? Ai, gente, olha que coisa mais linda. Todos coloridinhos, maravilhosos. Eu tô amando. Apaixonada, eu tô louca pra ler. Assim que eu ler toda essa coleção, eu trago pra vocês comentando o que eu achei, se eu gostei, não gostei. Enfim, mas sério, o box é maravilhoso. E é isso, gente. Eu só queria fazer esse unboxing bem rapidinho aqui pra vocês. Porque como tem sete livros, eu queria mostrar eles direitinho. E num vídeo, num wheels e tal, não ia ficar... não ia caber. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um vídeo mostrando meus livros. Faz tempo que eu não faço isso. Mostrando os novos que eu comprei recentemente. Ixi, gente. Sério, essa quarentena rendeu. Porque eu comprei tanto livro nessa quarentena. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aproveita pra me seguir nas redes sociais também, que eu posto todos os dias lá pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.